Bom dia, minha amada, meu amado. Está começando o mês da vitória. O Senhor está te chamando. Vem, filha, filho. A vitória é sempre de Jesus. E Ele quer entregar. Esse mês de abril, nós consagramos o Senhor a Ti. E tomamos posse da vitória que Tu tens e dá a cada um de nós que crê em Ti. Aleluia. A nossa felicidade está em Ti, Senhor. Amém, guerreira, guerreiro. Hoje o Senhor quer que você receba. Colabore com a Tua felicidade. É o que o Senhor pede para eu te entregar hoje nessa oração profética poderosa. Deus te quer feliz. Ele é o motivo da nossa felicidade, da alegria perfeita. Você se sente alcançada por essa alegria? Vem, deixa o Senhor tocar o teu coração. Avante. Já vai deixando o teu like na nossa oração profética de hoje. Vai levando essa esperança e proclamando o mês da vitória na vida de todos. Compartilha o link. Faz um post nas suas redes sociais. Você é a luz que leva a Jesus. E se inscreve aqui no canal e aperta o sino para você receber tudo o que vem de Deus para você. Aí, ó, na palma da tua mão, no teu celular, Deus fala. E a gente só precisa ouvir. Amém? Pega o seu planner. Planner espiritual. Você nasceu para transformar. São as palavras que o Senhor te entrega que transformam a tua vida. Você vai escrever aqui o que ficou mais forte. Vai notando. Não deixa a graça passar. E nós vamos contemplar a palavra do Senhor hoje. É. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la. Em meus lábios para proclamar. Em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. Olha só. E saindo as pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes, Alegrai-vos! Elas se aproximaram e, abraçando seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse, Não tenhais medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá me verão. Enquanto elas estavam a caminho, Alguns da guarda chegaram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos com os anciãos, Concordaram em dar bastante dinheiro aos soldados, com esta instrução. Contai que durante a noite, vieram os discípulos dele e o roubaram, Enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e garantiremos a vossa segurança. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão ficou divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz Páscoa. Sim. Durante estes oito dias, a gente celebra a ressurreição. A Páscoa. É chamado de oitavas da Páscoa. Onde nós, no Exército de Deus, já começamos a viver a partir deste dia 1º de abril, A Semana da Misericórdia. A semana do toque da água que purifica, do sangue que cura, E que foi jorrado do lado aberto de Jesus. Minha amada, meu amado. Nada é mais poderoso do que a ressurreição de Jesus. A ressurreição é um feito tão único, que durante estes oito dias, até o Domingo da Misericórdia, A gente celebra como se fosse um só dia. Você sabia disso? Você sabia que quando hoje, e durante estes oito dias, você chega para alguém e diz, Feliz Páscoa, É a mesma força da ressurreição, do domingo, da ressurreição, da Páscoa, dia 31 de março? É único isso. É uma alegria que não tem fim. Assim como o próprio Jesus diz, alegrai-vos. É a ordem dele para nós, dizendo, Ei, eu já venci na tua vida. Não tem nada que possa tirar essa certeza do teu coração. Oh, aleluia! Hoje, Jesus vai ao encontro daquelas mulheres que estavam felizes e assustadas. Por quê? Porque elas encontraram o sepulcro vazio. E ele disse, alegrai-vos. Eu sinto, no íntimo da minha alma, o Espírito Santo bradando isso. É a mesma coisa que Jesus está te dizendo agora. Quando, às vezes, assim como aquelas mulheres, a gente está olhando para o que aconteceu, para a vida velha. Os nossos olhos ainda estão na morte, na crucificação. A gente ainda está olhando para o sepulcro. Como se Jesus estivesse lá. E Jesus está dizendo, filha, o sepulcro está vazio. A pedra rolou. Eu estou contigo. Tira os olhos da situação, do vício. Tira os olhos dessa batalha. Enquanto você estiver olhando só para ela, só para essa situação, você vai se afligir. Isso vai querer tirar as tuas forças. Põe os teus olhos na minha ressurreição. Põe os teus olhos em mim e não no sepulcro, porque ele está vazio. E eu te digo, alegrai-vos. E o inimigo não suporta um cristão alegre. Exatamente porque a cada instante da nossa alegria, em todos os dias da nossa vida, ali é resplandecida a certeza do ressuscitado. E ele foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Quando a gente se encontra com Jesus, a alegria toma conta do nosso coração, da nossa vida. Não há maior alegria do que encontrar Jesus. E a gente tem a oportunidade de viver essa alegria todos os dias. na nossa oração, no nosso grupo de oração Exército de Deus, na Santa Missa, na Eucaristia. É Ele. Lembra? Na quinta-feira santa, eis o meu corpo, eis o meu sangue. Está aqui a minha presença no meio de vós até o fim dos tempos. Jesus é o próprio Jesus. A melhor maneira de colaborar com a tua felicidade, amada, amado, é tomando posse, todo dia, dessa grande verdade. Jesus está comigo. Diga, deixa o Senhor ouvir você dizer essa verdade. Jesus está comigo. Isso alegra o nosso coração. Oh, Deus fiel, como tu és maravilhoso. Vamos rezar em gratidão por esse amor que transforma as nossas lágrimas de dor e medo em lágrimas de alegria. Sim, o Senhor transformou o nosso pranto em festa. Clama. Ora comigo. Jesus, vivo e ressuscitado, que alegria te encontrar, que alegria experimentar do teu amor, da tua graça, da tua vitória na nossa vida. Jesus, muito obrigada porque tu permite que a gente se encontre contigo todos os dias. Obrigada porque tu transforma as nossas tristezas em alegrias. obrigada por ter o amor infinito. Obrigada por ter o amor infinito que nos invade e nos enche de uma felicidade perfeita que o mundo não pode dar, Senhor, só tu. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos e queremos aprender a te amar cada dia mais. Deus, meu Jesus, nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Avante, guerreira, guerreiro, em ordem de batalha. Nós ouvimos, alegrai-vos. Não foi ninguém que nos mandou, foi Jesus. E nós não somos nem loucos de não obedecer. Vamos honrá-lo? Ele já fez tudo por nós. Agora somos nós quem vamos anunciar essa alegria. Leva, é oitavas da Páscoa e a gente declara feliz Páscoa. Que a alegria do ressuscitado inunde o seu coração, a sua família. Amém? Compartilha com todos. Leva o link. Posta nas tuas redes sociais. Proclama a vitória de Jesus. E se inscreve aqui no canal. Aperta o sino e todas as notificações para você não perder nada. É muito importante. Assim, o próprio canal avisa a você. O que Jesus traz para você naquele momento? E o Senhor está te esperando. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta, 12h30 ao vivo. Vem e deixa o Senhor te tocar com a esperança que só Ele pode te dar. A paz, minha amada e meu amado. Amém? Amém. 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 O que é isso?